Peito seco? Será que é doença? Será que tem cura? Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, vamos para mais um vídeo do canal Galinha Caipira de A a Z e hoje com o tema peito seco, é uma característica, é doença, tem remédio? Vamos para o vídeo! Então assim, peito seco é um problema, é um sintoma, é uma característica de um animal que está tendo ou teve uma má nutrição um animal que teve uma má nutrição, principalmente fase inicial, fase de cria e recria tem aquela pretuberância aqui no peito, você pega o animal, às vezes o animal está até saudável você pega o animal, bota debaixo do braço, você segura ele aqui assim, tem a cabeça, tem o pescoço terminou o pescoço, você começa a descer a mão assim, você sente aquele volume daquele osso ali para fora aquilo é muito caracterizado como peito seco, aquele osso ali dos dois lados deveria ter carne certo? deveria ter carne e aí você consegue até às vezes segurar assim, é o chamado peito seco que o pessoal fala assim, vai sendo uma faca, né? Às vezes o animal está tão magro, tão debilitado, que você enxerga o peito seco às vezes não está, às vezes está emplumado, às vezes está saudável, mas está com o peito seco e aí foi um problema de formação, vamos começar por aí o animal está saudável, o animal está andando, está comendo, está normal só que quando você pega ele, ele tem o peito seco isso é um problema de formação, ele teve uma fase inicial rum rum às vezes você tem um animal que teve coxidiosa na fase inicial um pintinho teve coxidiosa, alguns teve, alguns morreram, alguns ficaram bons esse que ficou bom, ele vai se desenvolver de forma lenta ele vai se desenvolver de forma ruim muito provavelmente, ele vai passar a vida toda com o peito seco certo? então tem gente assim, ah, então até quando você tem coxidiosa os que sobrevivem terão problemas e eu quero tirar isso da cabeça de vocês ah, eu tive coxidiosa, mas eu curei sim, mas os problemas continuam ok? então você não pode ter doença principalmente fase inicial fase inicial, você que tem doença você retarda a formação de alguns órgãos e lá na frente você vai ter problema ok? então o peito seco nesse caso é exclusivamente em relação à nutrição você teve um problema não conseguiu desenvolver bem o animal vai, curou daquela doença vai ficar saudável, mas o peito vai ficar seco essa é uma coisa segunda coisa você ou dá pouca ração não estou falando de fórmula estou falando de quantidade ou você dá pouca ração ou você não tem comedores suficientes para a quantidade de animal que você tem ou você ou a galinha, né? está consumindo mais alimentos que não tem a nutrição são os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela do que a raça ou está dando pouca ração ou tem pouco comedoro ou a alimentação da galinha não é adequada para a galinha se desenvolver estamos falando de três opções aqui que você pode estar fazendo ainda não estamos falando de doença, viu? lá atrás não falamos de doença e agora não estamos falando de doença então você tem uma galinha aí que você não bota ração suficiente então algumas eu tenho 100 galinhas e boto ração em uma quantidade para 50 vamos dizer assim, né? bota metade da ração que eu deveria colocar o que é que vai acontecer? algumas dessas 100 galinhas vão comer um pouquinho mais algumas dessas galinhas vão comer um pouquinho menos então mesmo você colocando pouca ração algumas galinhas vão conseguir comer, sei lá, 100 gramas e outras vão comer 10 vão comer 20 vão estar naquela disputa ali está tão difícil de conseguir a ração porque tem tão pouca ela vai se mandar vai para outra coisa, vai comer mato e aí a nutrição dessa durante o período não vai ser boa e aí cada vez mais não consegue se desenvolver essa é uma situação segunda situação eu boto ração à vontade eu boto muita ração só que você tem pouco comedouro, por exemplo tem muita briga para conseguir comer vai ter aquelas que não vão conseguir ir naquela briga só vão conseguir encostar no comedouro depois que a grande maioria desculpa quando a grande maioria já se alimentou e aí só sobe aquele pozinho para ela ela só come aquele pouquinho então você vai ter galinhas aí que estão comendo 100, 120, 140, 200 gramas no dia e outra comendo 20, 30 isso ao passar do tempo vai também diminuindo o desenvolvimento dessa ave e a partir de desenvolvimento nutricional também não segue terceira coisa você dá capim picado no coxo você dá muita sobra de comida você dá muita fruta dá muito legume dá muita sobra nada disso é tão errado só que se a galinha está se alimentando disso antes de ir para a ração o que é que acontece? ela está enchendo o papo o exemplo muito simples é criança da 11 horas da manhã a criança se enche de biscoito biscoito creme crático biscoito de recheado biscoito não sei o que chocolate enche a barriga de biscoito aí quando dá meio dia você bota um prato de comida o menino não quer a menina não quer a mesma coisa vai ficar mais claro o exemplo aí para a criação de ganhos você dá capim picado você dá sobra de alimentos você dá sobra de legumes você dá resto de feira você dá sobra de comida o animal enche o papo disso quando vai comer a ração não tem espaço tem que esperar isso aí digerir para ir para a ração só que a outra que não comeu muito disso já comeu a ração aí ela fica sem ração ah mas encher o papo não é bom? é quando é de algo que é realmente nutritivo quando você enche o papo de uma coisa que não é nutritiva mata a fome mas não mata desculpa mas não coloca o animal no caminho do desenvolvimento da produção e aí o peito vai ficando seco esses dois exemplos aí esses dois grupos de exemplos eu não preciso estar dando não preciso dizer como tratar né é só não deixar acontecer essas duas coisas aqui né só deixar não acontecer será que deu para entender? bote aí youtube hashtag entendi e hashtag peito seco bota os dois hashtag entendi hashtag peito seco e aqui no instagram também entendeu? hashtag peito seco hashtag instagram antes de falar de doença não existe nada de errado você alimentar seu animal só com milho você que vai criar no fundo de quintal você que vai criar para consumo próprio eventualmente você dar só hora de comida e dar só o milho não tem muita coisa de errado não você pode atacar o pó assim você que está nessa situação você não precisa de um desenvolvimento rápido você não precisa de uma alta produção você tem 20 galinhas aí você precisa de uma alta produção de ovo só para o consumo de casa? imagina você com 15 horas por dia você tem 20 galinhas 15 horas por dia você vai comer 15 horas por dia? você tem uma família de 4 pessoas um casal e 2 filhos vai comer 15 horas por dia? não vai né? então você não tem a necessidade de alta produção então você pode ir alimentando seus animais com sobra de comida com o milho inteiro que ele vai desenvolver e vai ficar vivo só que vai desenvolver de forma lenta atrapalha o comercial de forma lenta atrapalha o comercial de forma imprevisível você não tem previsibilidade você não sabe se é daqui a 5 meses 6 meses 4 meses 8 meses 1 ano que também atrapalha o negócio e você vai ter uma produção baixa isso está errado? não é para consumo de casa está lhe satisfazendo está bom agora se você tem quer produzir e quer que isso renda aí você tem que ter uma sistemática para isso dar certo e aí é na produção ou e aí é no consumo de ração e principalmente moído aí eu vou dar só milho então porque o meu consumo é daqui de casa dá certo de preferência a dar o milho moído porque a absorção é melhor ok? mas fora isso é ração para quem vai trabalhar a nível comercial quando a gente vai falar de doença normalmente doença que tem em nosso galinheiro é doença bacteriana e doença com fungo e você tem a doença viral aí boba que pega aí legal quase no Brasil inteiro mas outras doenças virais nem se preocupe que se pegar vai morrer mesmo tanto faz peito seco né? então tem muita gente preocupada ah meu Cristo ah burburo se pegar isso aí já era meu amigo então não adianta se está com peito seco com peito gordo com caralho que fofo e vai se lascar então ou vacina ou mantém a imunidade alta beleza quando a gente fala de doenças aí bacterianas que são normalmente as respiratórias são as maiorias aí que o pessoal chama de gogo né? que vai secreção pela narina pelos olhos roncando olho às vezes inchado chega fecha teve uma essa semana que diz que a galinha está cheia vomitando também o líquido normalmente tudo isso aí é doença causada por bactéria micoplasmose colibacilose pulorose coriza normalmente são essas doenças aí normalmente essas doenças aí usem os selos aí hein galera do instagram usem os superchat aí hein galera do youtube vamos ajudar está aí pra cá está aí pra cá ajuda pra tudo lá você que está nas plataformas aí ouvindo o podcast também entra no instagram entra no youtube tem link na descrição ou quando é doença causada por fungo normalmente aí uma cama de frango ruim uma ração de mofada estragada também normalmente causa doença respiratória mas normalmente essa doença respiratória não tem secreção a de fundo é uma regra não mas é comum você ter doença respiratória você vem respirando fundo você vem com dificuldade às vezes parada pelo canto mas não tem secreção às vezes a doença causada por fungo sua cama de frango é ruim sua ração está estragada nesses dois tipos de doença você deixa a galinha primeiro apática o que é uma galinha apática é uma galinha pelos cantos asa baixa quando é pintinho ou quando é uma galinha jovem asa baixa pelos cantos não se movimenta muito não tem muito o que dizer galinha que não se movimenta não bebe água e não come não bebe água não come está fraca está pelos cantos peito seco não come fica magra peito seco uma galinha que está fraca que não está se alimentando direito por causa de uma doença ela não disputa ração no comedouro ou sempre chega atrasada ou sempre come menos menos e aí a observação do produtor é importante porque você bota a ração na quantidade até um pouquinho a mais se manda aí quando você volta meio dia acabaram com a ração toda minhas galinhas estão comendo tudo que ele disse que tem a galinha que começa a comer e diz assim não já comia comia 100g de cera eu vou sair agora porque eu estou com fome mas eu vou sair porque tem outra quem disse que ela vai fazer isso quem disse a você que ela são educada desse jeito ela quer mais que a outra morra e que ela coma tudo e que sobe que ela comeu e a gente tem de novo então é aquele negócio tem galinha que vai você botou 100g para cada tem galinha que come 110 tem outra que come 90 para uma comer 110 a outra tem que comer 90 se tiver duas comendo 110 não quer dizer que tem duas comendo 90 pode ser uma comendo 80 se você tem 5 comendo 110 não quer dizer que tem outra 5 comendo 90 pode ter as 5 comendo 110 e uma comendo 50 só e aí vai baixando a imunidade vai ficando com o peito seco vai baixando a imunidade vai ficando com o peito seco quando é aqueles dois casos lá nutricional é fazer com que a galinha coma não tem jeito resolver o manejo os problemas de manejo e resolver quem entrou agora tem que assistir lá no início para ver de novo aqueles dois blocos de problema de peito seco lá eu vou falar de mais uma agora que é de característica não é 5 comendo então tem esses dois blocos no início tem esse bloco aqui que é doença aí como é que trata? não sei tem que saber qual é a doença ah, mas está com peito seco sim pode ser qualquer doença pode ser verme nenhuma das duas doenças que eu falei pode ser verme a galinha está comendo e o verme está consumindo lá os nutrientes e a galinha não está vai ficando magra magra, magra e perguntei pode ser verme se for verme tem que tratar de verme se for fungo não tem jeito doença por fungo não tem cura você tem que conseguir com que a galinha se alimente para ela manter uma imunidade alta e conseguir sobreviver doença por fungo não tem cura mas sua galinha não necessariamente precisa morrer tem gente que tem algum tipo de doença câncer por exemplo vou para o extremo logo e gente que tem câncer e não morre fica tomando remédio remédio faz quimioterapia faz isso faz aquilo é a mesma coisa a galinha pode ter uma doença dessas pelagiosas micotomy micotomy eu sempre esqueço o nome dessa doença e ela pode ficar a vida toda com essa doença às vezes emagrece às vezes engole não desenvolve bem e a doença causada por bactéria é essa aí sim vai chegar um momento que vai matar a sua ave e aí você precisa tratar normalmente essas doenças de bactérias remédio com enrofroxacino família da tetraciclina enamicina palmicina xemetril melfox barmadox de preferência injetável ah mas eu tenho 500 galinhas eu não invento tratamento não tratamento é esse aí eu posso botar na água pode fazer jejum de água o ideal é que separe e de injetável não tem condição tem que botar na água ah sabe isso é muito duro então vai velho vai pros que são mole aí e diz que você pode dar uma gota de limão no olho e tá tudo resolvido vai nessa galera aí agora você quer gerar renda fica aí beleza então tem que entrar nesse bloco de doença precisa tratar a doença pra tratar a doença precisa entender das doenças entender de característica e dar o remédio certo não sei qual é a doença tô aqui doido remédio de verme primeiro e depois um antibiótico de amplo aspecto é uma tentativa de fazer que dê certo por quê? porque o verme você precisa dar remédio de verme se for verme você vai resolver com o remédio de verme e se for uma doença bacteriana você vai resolver com esse tratamento aí quando eu digo remédio de injetável nem chegar lá e injetar e ir embora e tá tudo resolvido não são 7 dias animal isolado confinado pra ter uma eficácia maior tem gente que dá a primeira vê o animal despertar resolver a doença e dá 5 dias o animal bufo vai morrer então toma cuidado quando alguém manda mensagem assim ah meu animal morreu olha a foto aí manda a foto do animal morro essa é sensacional manda a foto do animal morro e diz tá com o peito seco o que foi porra velho não ficou né o que eu vou saber explica como é que eu vou saber o animal morro e tá com o peito seco vamos saber como o grubu que deu uma porrada na cabeça o animal morreu então galera vamos né não dá pra vida né meu irmão senão fica difícil a gente conseguir descobrir alguma coisa pra resolver o problema em vocês e o quarto bloco existe uma característica de algumas linhagens ou de algumas raças específicas que você pode ter peito seco por exemplo tem índio gigante que tem peito seco não necessariamente é doença é a formação do animal mesmo que é com peito seco existe alguns combatentes que tem peito seco né mas normalmente isso tá muito ligado a nutrição ali fase inicial principalmente se o pintinho foi criado com a galinha inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu provo que qualquer pintinho criado com galinha ele tem a nutrição ruim eu provo eu mostro ele se alimentando junto com a mãe certo?